Bom dia, aqui na propriedade de Antônio Moreira, foi criada uma rede independente da residência para a instalação da forrageira, com distância de 50 metros. Então, vamos lá, vamos lá. Está aqui o depósito, a casa onde estão guardados os equipamentos e está instalada a forrageira. A fiação que sai de lá do padrão da residência até aqui é um cabo de 6 milímetros e o que acontece é que após ter moído milho grão para fazer farelo, o motor aspirou o pó do milho e está criando resistência e não consegue acionar com facilidade. A posicionamento trabalha normalmente, mas está aquecendo e tendo dificuldade para realizar o trabalho. Vejam como o pó está se concentrando na entrada de aspiração de ar e saindo aqui no respiro milho. Essa parte é de pó de milho aqui. Nós vamos fazer um teste agora para que vocês possam entender o que está acontecendo. instalamos o saco aqui na boca onde está o milho, vamos alimentar a máquina com milho para fazer a moagem e vocês verem como o pó é aspirado pelo motor. Vou efetuar uma limpeza no motor para vocês verem como rapidamente ele consegue sugar novamente o pó do milho e o pó do milho. Após eu ter feito uma limpeza, ele houve uma melhora, um resultado porque estava sendo necessário acionar ele e mover com o pé ou com a mão a correia para que ele acionasse e conseguisse ganhar velocidade. Após a limpeza feita semana passada, ele já está conseguindo fazer o trabalho de acionamento sem ter que fazer esse processo. fazer esse trabalho de uma forma normal. Fazer esse trabalho de uma forma normal. após o com a mão a mão a mão a mão a mão a mão a mão, não escutem a mão a mão a mão a mão, mas são Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.